É isso aí galera, tô com esse carro aqui ó, tá acendendo o triângulo, né, vou desligar a ignição de novo, ligar aí, tava acendendo o code até agora, por acaso não tá acendendo, tava acendendo luz EDC, injeição, bom, vou ligar o carro pra ver se ele pega, ó, e não pega, ó, vê, o carro não pega, mas por acaso tava acendendo o code, o EDC, chegou, acendei vela crescedora, mas não pega o carro, ó, vê aí ó, não pega o carro, vou mostrar qual é o problema aí, ok galera, bom, olha aí, vou tentar mais uma vez aí, vou mostrar pra vocês o problema, ó, acendeu o code agora lá, ó galera, ó, acendeu o code, tá vendo, não apaga, né, e o carro acendendo o code não pega, né galera, Bom, vou lá de novo, desliguei a ignição, liguei a ignição, agora já não tá acendendo o code, opa, acendeu, vou dar a partida, o carro não pega Bem, agora eu vou mostrar aí galera, né, o problema aí que a gente encontrou nessa Inveco 35S14, certo Japa? O Japa vai tirar aqui a caixa de fusível que vai dentro do motor, logo de cara, vocês vão ver o problema, ó, como tá a cor do relé, né Japa? Isso aí, vê que já tá preto aí, mas na verdade ele é vermelhinho, mas também o preto aqui nós estamos com outro pra substituir, que faz a mesma função, né? Você troca aí Japa pra gente, por favor? Tirou o relé, né, principal, pra poder ter melhor acesso pra tirar aí o relé, olha aí que o relé tá derretido galera, ó, em curto circuito, tá pegando fogo na verdade ele aqui, quente pra caramba, né, bem derretido. O Japa vai substituir, eu vou mostrar aqui Japa, o conector, você tira ele pra ver? O conector tá ok. Aqui, né, o, onde conecta, né, nos plug, tá tudo ok, não tá derretido, né, se não, quando em alguns casos tem que substituir a caixa de fusível aí. Então já colocou um relé e vamos aí dar a partida, né galera? Bom, vou lá, vamos ver o que que vai apresentar agora. Viu que não tava pegando o carro. Vamos lá galera, deixar o relézinho aqui. Ligando a ignição, fez a leitura, já apagou o triângulo, né? Já apagou o triângulo, tem que montar, não sei onde é que tá, é, só um minutinho, só mostrar pra galera aqui. Aí, vou dar a partida e o carro tá funcionando aí. Tá acendendo luz de injeção, né? Isso agora nós vamos passar o aparelho pra ver o que que seria essa luz de injeção. Tá falando controlar lá em cima, motor, mandar, controlar, motor. Mandar, não tá dando o número da avalia. Já, pra precisar passar o scanner, porque deve ter ficado, né? A memória aí errada devido a falta de alimentação do relé, né? Eu posso até ver, né? Qual é esse relé, qual é a função dele aí, né? Vou desligar e ligar pra vocês aí de novo. Bom, é isso aí. Tá aí, ó, só ficou acendendo luz de injeção. Aí nós vamos entrar agora com aparelho de diagnóstico aí pra identificar aí esse outro problema, ok? Mas aí a real de funcionar, aí o carro não querer pegar, era por causa desse relé, ok, galera? Tá aí um relé aí. Lance a Fiat, né? 12 volts, 30 amperes, né? É isso aí. Derreteu aí o relé. Se abrir ele aqui inteiramente vai mostrar melhor ainda. Bom, o Japper vai tirar o aparelho, vai passar o aparelho, scan aí. É um desafio, né? Uma etapa nós achamos ali de cara. É que não é que ela fez os testes elétricos, né? E agora nós estamos entrando agora pra ver porque ficou acendendo a injeção. O Japper vai tirar aqui, né, Japper? Isso aí. Pra ter acesso... Opa, Japper, nós já dá uma atenção pra você aí, Japper. Chegou com a bomba e bico, né? É. Da sua Ibeco Dali. Segura um pouquinho que nós já dá uma atenção pra você que eu tô fazendo uma gravação aqui com o Japper. Nós não estamos com diagrama elétrico que eu queria mostrar pra galera o relé, que função é lá no nosso diagrama, lá no doutor Iê, né, Japper? Eu pego lá. Depois nós já dá um checkmate. Vamos fazer a leitura primeiro, né, Japper? Sim. Despregoi a bateria. Nota também que tem um sensor aí da pedaleira, tá quebrado, né? É, da embreagem quebrou o suporte dele. Teria que trocar a pedaleira completa. Teria que trocar a pedaleira completa, ok? É, se mandar esse vídeo pro patrão aí, que tá também o sensor aí, né, da pedaleira aí. Na verdade não é o sensor, é o suporte do sensor que é a própria pedaleira, certo, Japper? É isso aí. Enquanto isso, o Japper tá entrando aí, né, num... Um aplicativo aí da Raven, né? E pra identificar qual é a causa, às vezes só ficou falhas passadas, atrapalha você aqui, Japper? Tentando aqui, porque também acaba atrapalhando a leitura do Japper. Só tô esperando ele comunicar aqui, eu não sei se o da Bruna tá ligado depois. O Bluetooth, acho que é o maior você desconectar aí o aparelho de novo, porque deve estar pegando o Bluetooth da Bruna, ou o meu aqui também, né, galera? É, pode ser. Deixa eu ver se eu consigo fazer o meu. Deixa eu puxar aqui. Não, meu Bluetooth não tá ligado não, já. Deixa eu perguntar se tá, porque aqui não tá aí não. Não tá conseguindo fazer a leitura do Bluetooth aí, hein, galera? Eu vou perguntar lá pra ele. Deixa eu ver. Dá um pit stop. Ah, ele tá com problema, ele não tá ligando, é aqui, ó. É, não tá ligando aí o aparelho, então ainda tem problema elétrico aí. É que o Nega tentou escanear, não tava escaneando. Nós achou que era só o relê, mas aí nós vimos que tem mais outras coisas. Já pra pegar um diagrama, vou dar um pit stop aqui e já vou... É isso aí, galera. Dando continuidade aqui, agora já estamos com o diagrama elétrica. O Japper tá aí mostrando o número... 9. Tá muito boa a qualidade da imagem aí, sim. Número 9, que é o relê... Principal. Relê principal, ok? Sim. E o detalhe que o Japper falou, que tem que mudar o relê, porque o preto é de 20 amperes e o vermelho é de 30 amperes. Provavelmente não vai aguentar, né, colocando o de 20 amperes o preto ali. Nós só colocou pra teste, né, Japper? Vale lembrar aí, galera, tome cuidado aí com os fusíveis, né? Queimou o fusível, um exemplo de 10 amperes, não ponha um de 20, um de 30, 40, não. Ponha o de 10, porque isso é a segurança pra evitar derretimento e até a queima do veículo, né? Curto-circuito que gera aí queima do veículo. Já pegamos outras Invercos, outros veículos, né? Não só na Inverco, tanto do Cato, que a Bongo. Justamente por causa disso, que coloca fusível com amperagem muito mais forte, esquenta o fio e, quando tá em curto-circuito, né? Esquenta o fio e acaba gerando aí o quê? Fogo. E pega fogo aí, ninguém quer que pegue fogo aí o seu carro, né? Bom, e agora nós vamos ver aí, fazer os testes dos fusíveis, porque deve ter algum fusível aí queimado, né, Japa? Aí nós vamos pegar um teste aí. Bom, vamos voltar aí, galera. Já vou voltar lá, né? Eu vou pegar aqui o teste aqui, nem essa outra Iveco aqui, que estamos realizando os testes também, né? Outro tipo de problema, né? Vou até mostrar aqui, ó. Olha o que tem na tampa da IGR aí, ó. Foi furada aí, já era. Bom, pegando o teste aqui, galera, pra fazer aí, né, os testes aqui. Ver se tem algum fusível queimado. Vamos ligar aqui. Esse teste é muito bacana, galera. Agora é só ligar no positivo aqui e no negativo aqui. E a gente vai pôr o aparelho aqui e vamos fazer os testes, né? Aí vamos testando, ver qual que tá. Tá ligado a ignição lá, Japa? Tá ligado. Vê se tá tudo ok, tudo positivo. Vocês tão vendo que tá ficando vermelho. Quer fazer o teste aqui, Japa, enquanto eu gravo? Pode. Parece que esse aqui tá queimado, ó, de 20 ampere, Japa. É, porque ele não só dá de um lado, né? Vamos lá, Japa aí, ó, fazendo os testes aqui. Eu seguro aqui e o Japa fazer os testes. Tá vindo alimentação. Tá queimado. Já achamos um fusível queimado, ok? Talvez seja por isso que não tá fazendo leitura. Nós seguem aí fazendo testes nos outros fusíveis. Né, esse é bom, essa prova... Vamos pôr mais pra cá, Japa. Sim. Que mostra aí, né, rapidamente o que é positivo, negativo e também mostra a voltagem, né? Logo aí que vocês veem, 12 volts aí, né? Até agora normal. É, estamos vendo aí que o problema tá no fusível 20 ampere max, né? Que é o max, o amarelinho. O amarelinho aí, o fusível do max. E aí o Japa segue, é negativo mesmo isso aí. Né, se vocês encontrar uns negativos, galera, tem uns que realmente é negativo. A iluminação às vezes não ajuda aí a gravação, mostrando aí pra vocês, passo a passo, como identificar, como é que funciona aí o desafio pra gente resolver esse problema. Agora o Japa vai tentar, né? Quer ser humilde. Às vezes tem que ir com alicate, acho que é melhor pegar um alicate aí, o Japa. Acho que sai, mas não sei. Sai. Quer, ruim, não tem acesso. É, tem que pegar. É, vai ter que apelar aí para o alicate, né, galera? Porque é bem durinho de sair esse fusível aí, né? E principalmente o max, né, galera? Que é o maior fusível aí. Bom, enquanto eu tô gravando aí, um desafio pra tirar o fusível, né, Japa? Tem dois funcionários ali, ó, de braço cruzado, Japa. Ah, é? Tá quebrado? Vem no meinho aqui, ó. Aqui, bem no centrinho. É, tá quebrado mesmo. Não consegui pegar legal na imagem, que é difícil. Quer fazer com outro sol? Quer fazer com outro sol? Vamos lá. É, assim eu talvez consiga. Isso. Olha lá, galera. Agora sim, ó aí, ó. Fusível, queimado. Vamos pedir um emprestado aqui, por enquanto? Ah, você vai pegar? O pessoal vai pegar um emprestado aí pra... Esse aqui é do ABS? Esse é do ABS, então não vai ter problema, não. Só pra gente chegar pro lugar e... Só pra fazer um teste? Né, que esse é de 30 amperes. Nós vai ter que pôr de 20 amperes, ok, galera? Só pra fazer um teste mesmo. Respeitar aí, né? Vou ver se tá vindo alimentação. Ah. Ok, agora deu alimentação. O que não tava acontecendo. É isso aí que nós faz pra achar os problemas. E agora vamos ver se vai conseguir fazer leitura com o aparelho scanner, que não tava conseguindo, porque não tava ligando. Aí continua sem alimentação. Continua sem alimentação, ok, galera? Que era pra tá verde aqui. Aí é isso aí, ó. Uma batalha. Agora o Japa vai procurar, né, aqui nessa outra caixa de fusível. Não tá ligado o flash aqui. Eu vou ligar o flash aqui desse outro celular pra tentar ajudar. Tem que tirar a capinha. Ah, tem que tirar a capinha. Bom. E o Japa segue aí fazendo leitura aí, testando os fusíveis aqui embaixo. Vê se encontra algum... Opa! É, isso é negativo. Vê se encontra algum cidadão aí com problema. E é isso aí, galera. Esse é o nosso desafio, né? Não é moleza. Quem procura defeito, quem... Quando chega um carro na oficina não pegando, perdendo potência... Galera, é um verdadeiro desafio. Caminho a seguir é mais ou menos isso. Vamos fazendo os testes elétricos, teste de alimentação... Tudo que for necessário pra chegar aí ao diagnóstico. Queimado, né, Japa? É isso aí. O Japa segue aí vendo, testando, vê se acha aí fusível queimado. Lembrando que nós não chegou a testar ainda o da bateria. Opa! Achou? Aí, vamos lá. É o queimado. É o 15 aqui em cima. Esse azulzinho. Esse danadinho aqui tá atrapalhando um pouquinho, né, Japa? De nós mostrar. Mas, olha lá, qual que é o fusível, ó, galera. Fui um pouquinho mais próximo aí, Japa. Isso, ó. Olha lá. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Se o Japa lançar um pulso... Seria assim, ó. Tá vendo? Isso. Só pra testar os outros. Aí o Japa lançou um pulso. Já terminar os testes, né? Isso. Ficou legal a gravação do Japa. Vamos ver se acende a luz verde ali. É, o Japa vai mandar um pulso, ó. O Japa tá mandando um pulso aqui, positivo, e já tá ligando o verde aqui, ó. Tira o pulso. Olha lá. Ele tirou o pulso. Vê que fica até... Liga o pulso e vira positivo. Aí vai conseguir fazer comunicação agora com o aparelho diagnóstico, depois de trocar o fusível. Você vê, galera, como um foi só, queimou dois fusíveis e o relê. É um verdadeiro desafio, né? E a gente consegue descobrir de onde vai esse fusível ali no nosso diagrama elétrico. Enquanto o Japa vai pegando um emprestado ali para o diagnóstico, eu vou chegando aqui e vou ver que fusível é esse. Aqui, fusível 39. Vamos ver aqui? Fusível 39. De 15 amperes. Fusível 39. Alimentação positiva, linha 30, do BC, do rádio e do tacógrafo, né? É uma alimentação da linha 30, ok, galera? Que também influi aí, como vocês viram aí, na comunicação do aparelho scanner. O Japa pegou lá um fusível emprestado, colocou e tá funcionando aí. Tá verdinho aí. Sinal que é igual o farol, né? Tá verde, pode seguir em frente aí, que agora, onde o Japa vai entrar com o aparelho diagnóstico aí. Ó, é isso mesmo. Desliga a lanterna dele, Japa, por favor. Vou desliga. Já são 15 minutos, Japa, de gravação. Mas isso aí, ainda é pouco, né? Já andou fazendo outras coisas aqui, galera. Para chegar no diagnóstico. Vocês estão vendo aí, passo a passo, como achar um problema, né? Como identificar, o que a gente fazemos, né? Temos que ter aparelho diagnóstico. Temos que ter diagrama elétrico, né? Vou dar uma passagem aqui, para a galera aqui, ó. Passar aqui um pouco aí, né? Do que temos que ter. Eu já falo muito. Tem que ter diagrama elétrico. Tem que ter informação técnica, para você chegar aí no diagnóstico, né? Sistema de injeção e eletrônica, galera, tem que ter ferramenta de trabalho. Bom, o Japa está fazendo a leitura, né? Vamos ver o que espera. Vamos amassar aqui. Vamos ver o que o Japa... Cadê o Japa? Está ali, ó. Lá no fundo. Estou compartilhando lá, antes de apagar, e eu mostro para você. Então, ele está compartilhando já para mandar para o e-mail, né? Também a gente manda via zap, mas não mandando para o e-mail aqui, para a gente imprimir aí o relatório. Certo, Japa? Ó, tem bastante coisa. Bastante falha, deu, né? Mas isso aí é consequência aí dos problemas aí. Sim. Vamos ver o que a gente consegue ter. Então, optou do pedal de embreagem, já é aquele sensor que está quebrado. Relé da bomba de combustível, relé da alimentação de unidade de comando eletrônico do motor. Já estava falando, ó, relé, ó. Problema de relé, ó. Unidade de comando eletrônico do motor, depois relé de alimentação, vela aquecedora, interruptor do pedal de embreagem, né? Então, é isso que tem muita falha. Então, o Japa vai excluir, para ver o que fica de falha. Excluiu tudo. Nada, excluiu tudo. Vamos ver se volta a falha, alguma coisa? Vamos dar partida. Vamos dar partida? Aí, agora, vamos dar partida. E eu acredito que já achamos o problema. Já selecionamos o problema. Calma, está funcionando. Vamos ver se a luz de injeção apagou. A luz de injeção apagou. Está beleza. Japa vai acelerar. Acelerando perfeitamente. Japa vai ver se vai voltar a falha. Não tem nada. Não tem nada, ó. Não foi, é, não foi detectada nenhuma falha no sistema. Por quê, né? Passamos, identificamos lá. Então, aí, Japa, o problema do carro seriam dois fusíveis queimados e mais um relé, ok? O fusível max lá de 20 amperes, lá na caixa de fusível lá do motor e o relé também, né? Relé principal, né? Aquele lá, né, Japa? E esse outro fusível aí, que é o fusível da linha 30. É relacionado ao tacógrafo e relacionado também ao acendedor de cigarro. Então, tem que ver aí, é bom sempre dar uma checada aí no acendedor de cigarro, às vezes está em curto circuito, ou o próprio carregador de celular que é conectado aí. Vou mostrar o carregador que pode estar gerando curto circuito, né, Japa? Em alguns casos, vou até ver, ó, pode ser problema aí, ok? Talvez possa ser o quê? O carregador de celular em curto circuito pode ter gerado esse tipo de problema. Por isso que é importante usar os fusíveis na amperagem ideal, correta, né, Japa? Para evitar, curto circuito, queimas maiores. Nesse caso aí, o carro ficou totalmente protegido por causa que estava usando fusível na especificação técnica original do veículo. Como nós falamos, colocamos um relé, né, lá para teste, mas só foi para teste, porque é um relé de 20 amperes e, na verdade, o relé vermelho certo é de 30 amperes. Então, vamos colocar o relé certo de 30 amperes e fazer a substituição dos fusíveis corretos. Nunca, nunca ponha fusível fora da especificação técnica do veículo, que você pode levar ao curto circuito severo e a própria queima do veículo, ok, Japa? Pegamos já vários veículos aí com o painel queimado, né, chicote derretido devido a fusível errado. Então, mais uma dica aí do Rondinelli e do Japa, da MDD, Mecânica Delivery Diesel, dando uma dica aí bacana para a galera que acompanha a gente no canal no YouTube, para a galera que tem seu Iveco, seu caminhão, a galera que acompanha a gente aí, gosta do nosso trabalho aí, nós temos ajudado aí muita gente aí, que muita gente liga agradecendo aí, né, pelos vídeos que nós temos postado aí no canal, no YouTube, que tem ajudado muita gente, tá aí. Chegou mais uma Iveco, né, Japa? Não funcionando e vai sair funcionando e mais um cliente satisfeito com o nosso trabalho. Certo, Japa? Certo. Valeu, Japa. Até a próxima. Valeu, galera. Que acompanha o canal no YouTube. É isso aí, Japa. Mete macho aí, garotão.